Olá a todos do canal Hot Notícias. Pessoal, vocês estão preparados para o BBB 2019? Are you ready? Diz aqui pra mim e vai. O que vocês esperam dessa nova edição? Eu estou ansioso ao extremo. Então vamos combinar uma coisa. Já se inscreve aqui no canal e eu vou explicar por quê. Uma das razões é que mais de 80% das pessoas passam por aqui e se esquecem de se inscrever. Então já se inscreve, ok? E outra boa vantagem de você se inscrever no canal, porque nós colocaremos tudo do Big Brother Brasil 2019. Como fizemos em 2018, nós acertamos tudo. Todas as eliminações, quem ficava, quem seria o campeão. Galera, é mais do que motivo para isso. E aproveita e deixe seu like. Neste vídeo aqui vamos falar das últimas novidades do BBB 2019. Tudo, absolutamente tudo o que temos até agora eu vou compartilhar com você. O Hot aqui vai compartilhar com vocês. Inclusive nesse vídeo vamos esclarecer aqui quem será o apresentador. Tiago Leifert ou Pedro Bial? Uma vez que há um burburinho na internet de que Pedro Bial voltaria ao Big Brother, então vamos confirmar aqui esta informação. Então vamos às informações 100% até esse momento. Para começar, sabemos que a estreia será dia 15 de janeiro, terça-feira. Então essa data está confirmadíssima. Outra informação que também trouxemos aqui é que Fernanda Queula, Vivian Mourinho e Ana Clara serão as repórteres do programa. Também já foi divulgada a agenda de quadros e programas virtuais. Será da seguinte forma, segunda, quarta e sexta, boletim BBB. Às 13 horas nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E dessa forma será entregue spoilers, novidades, as conversas com os eliminados. Tudo absolutamente em tempo real. Na terça-feira, teremos ao final do programa o bate-papo com o eliminado daquele dia. Na quinta-feira haverá uma mesa redonda, assim que acabar o programa. Agora vamos falar sobre as novidades, as reformas da Casa do BBB. Galera, reforma, o que não faltou, foram 19 reformas. E o espaço que será utilizado dentro da casa foi inspirado em Michael Jackson, ok? Que é o rei do pop. Então, esperamos aí algo sensacional, hein? Ele disse, a casa este ano é bem divertida. Uma informação que ainda não foi confirmada é quantos participantes estarão nessa 19ª edição, né, galera? Uma vez que ano passado tivemos um número maior, né? Por conta da família Lima. E esse ano promete alguma surpresa. O que vocês acham? Mas já sabemos, segundo informações do próprio Boninho. Ano novo e a primeira chave da casa vai para um cara cabeça do Nordeste. É, galera, já sabemos que um será no Nordeste. Vai lembrar também que Tiago Leifel será o apresentador. Então, confirmatíssimo, novamente, Tiago Leifel à frente do comando do BBB 2019. E mais algumas informações. Eu falei que ia trazer tudo para vocês, né? O programa terá a maduração de 87 dias. E será encerrado na metade de abril. Enquanto aos patrocinadores envolvidos no programa até o momento, temos aí Itaipava, Johnson & Johnson, Burger King e Faculdade Anhanguera. Galera, galera, essas são as últimas, quentíssimas, porque aqui tudo é hot, né? Notícias do Big Brother Brasil 2019. Então, fiquem ligados aqui no canal. Olha só. Não dá mole. Se inscreve. Vou repetir com a frente lá em cima. Mais de 80% das pessoas passam por aqui e simplesmente se esquecem de se inscrever. Então, já se inscreve. Deixa o seu like, porque você não vai perder nada até a estreia. Durante o programa, final do programa, você vai saber de tudo, absolutamente tudo, do Big Brother Brasil 2019. Eu vou ficando por aqui. Comentam o que vocês acharam dessas novidades. Um grande abraço a todos. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.